Sem mostrar o rosto, o policial conta como foi rendido por dois jovens, que tentaram levar o carro dele. Colocou a arma na minha cabeça e pediu meu telefone e a chave do carro. O alarme disparou. Ele voltou, colocou a arma na minha cabeça e falou que ia me matar. Quando eu notei que havia um segundo, esse segundo colocou a arma na minha cintura. O cabo que estava paisana foi ferido na cabeça, mas conseguiu atingir os dois rapazes. Temendo pela minha vida, eu entrei em luto corporal com ele e tomei a arma dele. Na legítima defesa da minha vida, eu com a arma do bandido, eu efetuei disparos contra o que estava armado de PT dentro do meu próprio veículo. O crime aconteceu nesta esquina, no bairro Bernardo Monteiro, em Contagem. O Siena do policial estava estacionado quando os suspeitos chegaram. Vizinhos ouviram os disparos e alguns viram a confusão. Saí aqui fora, na porta da minha loja, aí já vi o policial em luta corporal com o bandido. Segundo moradores, durante o dia, vários roubos foram cometidos na mesma região. É comércio, é roubo de carro. Ontem mesmo nós tivemos um roubo de carro de manhã, tivemos assalto da bolsa da dona na porta do comércio. Tivemos esse outro problema à noite aqui, então a cada dia que passa está aumentando mais a violência. Segundo a polícia, o adolescente foi deixado aqui no hospital por alguém que veio de carro. O menor teria alegado que havia sido vítima de roubo e que foi baleado pelo suposto ladrão. Mas a história dele foi contestada pouco depois, quando policiais que procuravam pelos suspeitos do roubo ao militar chegaram aqui. Os outros dois suspeitos ainda não foram localizados. Eu fico assustado, até mesmo porque eu faço parte da sociedade e eu totalmente desarmado, né? E fui uma vítima de menores.